E agora com essa queda do Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo? Eu vou mostrar para vocês exatamente a minha estratégia e por que eu comprei Bitcoin aqui nessa região. Vou mostrar para vocês também aqui nesse vídeo um padrão que o Bitcoin tem seguido desde abril aqui desse ano. Então pessoal, não se esqueçam aqui de deixar o like para apoiar o canal, leva um segundo e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu, porque foi incrível. Eu acordei na quinta-feira aqui, o pessoal que está participando do grupo do Telegram sabe. Eu acordei aqui surpreso com essa queda do Bitcoin, porque a gente tinha tudo para romper aqui para cima. A gente estava numa tendência aqui de alta, fazendo fundos ascendentes, enfim, preparando aqui esse triângulo. E só que veio essa porrada aqui para baixo, mesmo aqui tendo o long-short ratio na região de 1, aqui a gente tinha um volume que estava um pouquinho, até puxar o volume para vocês aqui também, estava um pouquinho crescendo, estava esperando ter um volume até um pouco maior aqui nessa região, até puxar o volume aqui agora para ver se consigo, se a minha internet me ajudar aqui, que está um pouquinho difícil. Então pessoal, estava esperando aqui um volume maior, eu fechei minha operação aqui na região dos 35 mil dólares, eu comentei para vocês no grupo do Telegram, eu tinha aberto um long aqui na região dos 34.500, mas estou com uma mão aqui um pouquinho maior. Então fechei na região dos 35 mil dólares, ainda bem, porque veio essa porrada aqui para baixo, né pessoal? Então aqui agora, o que aconteceu, né pessoal? Algo que aqui eu falei para vocês bastante aqui no canal para tomar cuidado, e eu acabei não comentando no vídeo dessa queda, o vídeo anterior dessa queda aqui. Então o que aconteceu, pessoal? A gente teve a porrada aqui da SP500, aqui os mercados tradicionais, né? Teve uma bomba aqui, simplesmente na quarta-feira à noite aqui, para mim no caso, aqui na Tailândia, seria mais ou menos na quarta-feira de manhã no Brasil, veio e começou a cair aqui a SP500 e levou o Bitcoin junto, né pessoal? O Bitcoin não teve como escapar aqui e ver essa porrada aqui para baixo, tá? Mas também o Bitcoin estava em uma região importante aqui, né? Eu estava acompanhando nos gráficos, até não comentei no vídeo anterior, mas é algo que eu venho acompanhando aqui em todos, né? em todo o comportamento do preço do Bitcoin desde abril aqui desse ano, tá pessoal? Eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer com isso, tá? E o que eu vou esperar aqui agora no Bitcoin nessa região aqui, porque eu comprei Bitcoin nessa região aqui embaixo, pessoal, na região mais ou menos de US$32.400, esperando o Bitcoin aqui pelo menos buscar a região dos US$34.000, tá bom? Então por quê? Eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer com isso. Olha só, vamos puxar aqui de novo, tá pessoal? O que aconteceu? Por que o Bitcoin caiu aqui, né? Bom, primeiro a SP500, né? Que veio essa porrada para baixo. Mas, olha só, vamos puxar aqui então uma retração Fibonacci, que eu sempre falo nos meus vídeos sobre isso, tá? Então vou puxar de novo aqui para mostrar para vocês. Então desse topo aqui, que o Bitcoin fez na região dos US$36.000, até esse fundo aí, né pessoal? Que o Bitcoin fez aqui na região dos US$33.150, a gente pode ver o seguinte, o Bitcoin não conseguiu romper essa região de US$0.500,00 ou US$8.000,00 de retração. Então esse aqui é um nível importante, que o ativo tem que, né? No caso, criptomoedas aqui, para todo mundo que opera criptomoedas, essa é a região mais importante de Fibonacci que uma criptomoeda tem que romper, tá? O mercado tradicional trabalha com 50% de retração, né? Aqui no caso, a criptomoeda sempre acompanha a região de US$0.600,00. O Bitcoin não conseguiu ficar acima da região de US$0.600,00 aqui, né? Idealmente, pessoal, tá? Idealmente é importante a gente fechar dois candles diários aqui, né? Acima, tá? Verdes aqui no caso, acima dessa região de US$0.600,00, tá? Aqui a gente não conseguiu ficar acima, pessoal. Inclusive fazendo um topo duplo aqui nessa região, com isso veio a porrada para baixo, né? A gente configurou aqui um cenário aqui de Dead Cat Bounce, né? Fundo, né? Não conseguiu romper essa região e veio aqui um fundo mais abaixo ainda, tá? Então, esse padrão, o Bitcoin, vem, no caso, fazendo há bastante tempo, desde abril desse ano. Vou mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer, tá? Então, por isso, pessoal, tá? Por isso eu comprei Bitcoin nessa região aqui esperando, tá? Porque, primeiro, a gente viu aqui a SP500 já se recuperando. Tinha um sinal de recuperação aqui da SP500, estava subindo, né? Eu arrisquei aqui comprando, fiz uma compra arriscada, tá? Mas eu sempre compro quando tem essas quedas aqui, a gente começa a se recuperar dessa forma porque a gente já caiu bastante, né? Caiu bastante numa região aqui, apesar de ter rompido aqui um fundo importante, a gente já caiu muito aqui, né? E eu vou mostrar para vocês também um outro canal que estou acompanhando aqui também daqui a pouquinho, tá? Esse canalzinho aqui, até atualizar vocês aqui, ó. A gente tem um canalzinho que é importante aqui também ficar de olho, né? Que você dê isso aqui, ó, tá? Então, depois eu posso atualizar um pouco melhor com calma. Mas assim, ó, então, quando a gente tem essa queda aqui, pessoal, geralmente o Bitcoin vai buscar pelo menos a região de 50%, tá? Uma queda, assim, desse tipo. Então, aqui, por exemplo, se a gente puxar uma retração desse topo até o fundo, a gente pode ver que o Bitcoin está aqui agora, tendo uma rejeição na região de 50% de retração. Mas eu estou esperando o Bitcoin buscar pelo menos aqui, a gente pode ter uma correção aqui até a região dos 33.230 dólares aqui, mais ou menos, na região de 382 Fibonacci. Mas eu espero o Bitcoin testar a região dos 34.000 dólares, tá, pessoal? Até porque aqui, ó, na SP500 a gente está praticamente fazendo aqui, ó, um pivô de alta agora na SP500, tá? Então, a gente teve essa queda, né? Uma queda aqui de praticamente, ó, foi quanto aqui? 1.7, né? 1.7% e o Bitcoin caiu bem mais, né? Então, inclusive aqui, pessoal, se eu olhar aqui em junho, ó, por exemplo, dia 15 de junho, tá? Desculpa a bagunça aqui da análise, eu quero só mostrar pra vocês aqui que eu estou, que eu estou sempre de olho aqui, né? Em junho, aqui vocês podem dar uma olhadinha, ó, foi no dia 15 de junho, a SP500 caiu aqui, ó, cerca de 3%, né? Quase, é, 3% caiu a SP500. E se vocês olharem aqui o Bitcoin, né, que é 15 de junho, ó, pessoal, olha como é que é a correlação aqui, ó. O Bitcoin caiu dia 15 de junho, tá? Daqui, ó, o Bitcoin caiu cerca de, vamos puxar aqui de novo pra medir, ó, desse topo aqui até aqui o fundo, caiu aqui 30%, então 10 vezes mais, obviamente, né, que é a SP500. Agora aqui, pessoal, a gente caiu quanto, né? Só pra mostrar pra vocês aqui, acho que não vai, não tem uma correlação direta entre as percentuais, acho que não, né, não vai fazer sentido, mas o Bitcoin, então, caiu aqui, ó, a SP500 caiu 1.7, o Bitcoin caiu aqui, né, cerca de 8%, 8,5%, tá? Então, pessoal, é basicamente isso, né, a SP500 cair, é por isso que eu falo pra vocês sempre nos meus vídeos aqui, acompanhem a SP500, tá? E no vídeo anterior eu acabei não falando pra vocês isso, mas eu comentei pra vocês ao longo dos vídeos aqui que a SP500 tá subindo muito forte, né? A gente pode ter uma correção a qualquer momento, e essa correção veio exatamente numa região importante do Bitcoin romper, tá? Incrível, parece que isso aqui foi uma coincidência terrível pro Bitcoin, isso que aconteceu pra mim, na minha opinião, tá? Então foi algo aqui externo ao Bitcoin, tá? Que afetou o preço e levou, né, a gente romper uma região importante aqui que não deveria, na minha opinião, tá? A gente poderia fazer aqui, né, tinha tudo pro Bitcoin romper pra cima, né? Eu fechei essa posição aqui nos US$35.000, porque, pessoal, tá bem perigoso operar o Bitcoin e tal com a mão um pouco maior. Então, preferi botar lucro no bolso, né, e aguardar aqui. Eu prefiro sempre romper, operar um padrão desse aqui, conforme eu comentei pra vocês no último vídeo, né, operar um padrão assim, ó, quando ele romper, né, uma região, essa região aqui de resistência, ó, esperar aqui uma retração aqui, né, um reteste nessa região aqui, uma confirmação pra daí sim aumentar uma operação, né, com uma mão maior, enfim, tá? Um pouco mais conservador e mesmo assim não é 100% garantido. Mas se o Bitcoin faz isso aqui, por exemplo, o Ativo faz isso, é um pouquinho mais, né, certo pra poder entrar. Então não foi o que aconteceu, eu fechei minha operação, ainda bem porque senão, pessoal, eu ia tomar aqui, com certeza, ia tomar pelo menos o stop loss aqui, e até me lembro que o meu stop tá um pouquinho longo aqui, tá? Então o Bitcoin rompeu várias regiões de resistência aqui importante, tá, pessoal? Então a região dos 34 mil dólares agora é pra ficar atento, tá? E pra mim o Bitcoin tem que fechar aqui um candle aqui, né, no caso dois candles aqui diários aqui acima dessa região de 68, aqui dos 34 mil dólares, pra gente poder aqui, né, ter esperança que a gente vai buscar aqui romper, né, a região dos 35 e, enfim, voltar a subir com o preço, tá bom? Inclusive a gente pode começar a fazer aqui, né, pessoal, a gente poderia começar aqui, poderia começar a fazer aqui um padrão, né, de reversão, vamos ver. Mas, pessoal, o que eu queria comentar pra vocês aqui agora, é importante do vídeo, é o seguinte, ó, então você precisa essa retração Fibonacci aqui, né, se a gente puxar aqui agora, ó, por exemplo, ó, deixa eu puxar pra vocês aqui alguns exemplos, ó, desse, essa retração aqui também, ó, desse topo aqui, né, essa região aqui dos 41.300 aqui, até esse fundo, a gente pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin foi buscar exatamente de novo aqui a região de 618, a região aqui dos 36.500 dólares, né? Então, o Bitcoin foi buscar essa região, não conseguiu ficar acima, pessoal, tá? E agora aqui, ó, esse é o risco todo, o Bitcoin pode fazer um fundo mais abaixo, tá? Se a gente perder aqui esse fundo, né, perder aqui essa região dos, né, dos 32.000 dólares, mais ou menos, aqui o risco tá bem grande de a gente buscar um fundo mais abaixo da região dos 28.600 aqui, tá? Então, pessoal, mas eu tô aqui acreditando que o Bitcoin vai buscar valores, né, mais acima antes, se a gente for romper aqui pra baixo, esse é o ponto do meu vídeo hoje, né, tô um pouco aqui cansado, já são aqui meia-noite e 50 aqui, né, de sábado, inclusive, né, então o dia foi tão corrido que eu só consegui parar agora pra fazer o vídeo, tá? Então não se esqueça de deixar o like pra apoiar o canal aqui e também se inscreva. E, pessoal, só mais uma coisa importante também, eu queria agradecer a vocês, eu atingi aqui no meu canal 20.000 inscritos, tá? Fiquei bem feliz mesmo, muito obrigado por vocês, eu acabei de complementar um ano de canal aqui, né, eu tenho que ver até qual foi a data que eu comecei, então um ano de canal, 20.000 inscritos aqui, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo aí, então deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Então voltando aqui pra análise, desculpa de novo que hoje tá bem difícil. Enfim, pessoal, essa região aqui do meia-oito é muito importante, tá? Então de voltar pra trás aqui agora, ó, por exemplo, quando o Bitcoin atingiu a região aqui dos, esse nível aqui, por exemplo, a máxima histórica aqui, nos 65 mil dólares, né, se a gente puxar uma retração aqui também desse topo, né, dessa região aqui, ó, do topo até o fundo, a gente pode ver que o Bitcoin não conseguiu ficar acima da região de meia-oito, ó, pessoal, não conseguiu ficar aqui acima da região de meia-oito. Inclusive, como eu falei pra vocês, é importante fechar no candle diário, vamos puxar o diário aqui, ó, no diário é importante fechar aqui dois candles diários acima dessa região, tá? Pra gente poder ficar, né, ficar aqui, né, um pouquinho mais, um pouquinho mais confiante aqui. No caso, a esquina ficou vermelha, dois esquinas verdes aqui, pessoal, né, de subida de preço aqui, a gente poderia daí sim ficar um pouco mais confiante, mas mesmo assim não é muito garantido, tá? Eu tô mostrando pra vocês aqui que eu tô de olho. Obviamente seria bom romper aqui, confirmar e voltar a subir, né, de fazer um rompimento assim, ó, a gente conseguir, né, romper essa região de meia-oito, né, confirmar aqui, enfim, voltar a subir, tá? Isso aqui é o ideal, que daí sim a gente garante que a gente vai voltar a subir com o preço. Então, o que aconteceu? A gente não conseguiu ficar acima da região de meia-oito, ó, e o Bitcoin acabou fazendo fundo bem mais lá embaixo, né? Então, aqui, inclusive, eu gravei um vídeo no meu canal, ó, que eu até, assim, fiquei um pouco afobado aqui, deixa eu até achar o vídeo, qual foi o vídeo, foi esse? Foi, deixa eu achar aqui o vídeo que eu falei sobre esse assunto nesse vídeo aqui, que eu acabei ficando, assim, um pouco afobado, porque o Bitcoin fechou acima da região de meia-oito, né? E, se não me engano, é, vai ser um pouquinho difícil de achar aqui, eu vou deixar o link aqui em cima se você achar o vídeo aqui do canal, pessoal. Eu botei aqui exatamente falando sobre essa, só pra, sobre essa região aqui importante de Bitcoin romper, tá? E ele rompeu essa região aqui pra cima, mas ele não conseguiu ficar aqui acima, tá? Então, eu acabei, eu acabei vendendo Bitcoin aqui um pouquinho mais abaixo, na região de 53, 52 mil dólares, se não me engano, tá? Então, eu falei pra vocês, pessoal, tome cuidado, aqui é uma região importante, né? Perder esse fundo aqui, né? É pra vender Bitcoin, tá? Então, eu acabei vendendo Bitcoin aqui, né? E não vendi aqui em cima, tá? Mas, enfim, foi uma venda boa ainda assim, porque o Bitcoin caiu, né? Pra região dos, aqui, 30 mil dólares, né, pessoal? Então, incrível. Beleza? Então, aqui agora, pessoal, o que eu tô de olho pro Bitcoin, tá? Eu não acredito que o Bitcoin vai, agora, cair, que ele vai cair aqui agora, romper esse fundo aqui nessa região, tá? Aqui nessa região dos 30, dos 28 mil e 600, perder essa região dos 30 mil dólares aqui, começar a cair forte. Eu não acredito que isso vai acontecer dessa forma, tá? Na minha opinião, o Bitcoin vai buscar, pelo menos aqui, pessoal, tá? Puxando aqui de novo, ó, retração desse topo aqui, né? Até o fundo que o Bitcoin fez nos 28 mil e 600. Pra mim, o Bitcoin vai buscar, ó, pelo menos, pessoal, a região aqui, tá? Dos 47 mil dólares, tá? Eu diria 44 mil dólares, então, vamos botar 44 mil dólares, essa é uma região interessante, tá? Que eu vou fazer uma venda aqui, provavelmente, nessa região, mas a região de 47 mil, aqui, 700, mais ou menos. Vamos puxar aqui a retração exata, que seria, ó. Então, a região aqui dos 47 mil e 800 dólares vai ser a região, tá? Que eu, provavelmente, vou aqui liquidar bastante Bitcoin nessa região, porque a gente poderia fazer exatamente isso, né, pessoal? A gente acabou aqui, ó, fazer isso aqui. A gente pode descer com o preço aqui, a gente pode subir aqui pra essa região de 68, não conseguir romper, não conseguir ficar aqui acima dessa região, isso pode levar o preço a fazer um fundo mais embaixo, tá? Então, é só você pensar um pouquinho. Vocês são baleia, vocês querem vender Bitcoin agora aqui embaixo, né? Quem que vai querer vender Bitcoin aqui embaixo, pessoal, tá? As baleias não vão querer vender Bitcoin aqui embaixo, elas vão querer fazer que as pessoas comprem Bitcoin, que o preço suba até essa região de 68 aqui, pelo menos, pra daí, sim, elas jogarem o preço pra baixo, tá? Então, não sejam aí inocentes achando que, ah, baleias, baleias agora aqui, tá na região perigosa, aqui o pessoal vai vender Bitcoin, né? Vamos fazer o Bitcoin cair. Eu não tô acreditando nisso, pessoal. Pra mim, eu vou... A gente vai ver um suspiro do Bitcoin, inclusive eu comentei no canal de alerta do Telegram, tá? Comentei sobre isso, né? De o Bitcoin fazer um suspiro, mesmo que ele vá morrer, digamos assim, várias pessoas estão falando que o Bitcoin vai buscar os 20 mil dólares, né? Isso é um cenário que é possível, mas pro Bitcoin, antes dele morrer, ele tem que dar um suspiro aqui, tá? É assim como funciona, pessoal. Ele tem que buscar uma região de Fibonacci mais acima. A gente foi buscar só a região de 382 aqui, né? Esse aqui é muito pouco, na minha opinião. Então, eu acredito que o Bitcoin vai subir pela região aqui dos 44 mil dólares, né? E buscar aqui a região de meia ou oito, tá? Isso é o mais provável pra mim buscar essa região aqui pra depois realmente avaliar. Inclusive, a gente tem um fundo importante nessa região aqui, ó. Essa região dos 48 mil dólares, né? Então, é um fundo importante de Bitcoin romper, né? Se a gente puxar aqui, inclusive, a PVR, pessoal, eu sei que a gente tem bastante resistência nessa região que a gente tá aqui agora. A gente vai ter bastante resistência pra romper, né? Até eu conseguir romper aqui a região dos 40 mil e 500, mais ou menos, pra cima. A gente tem muita resistência, tá? Mas depois, pessoal, a gente pode ver aqui, ó, que uma resistência mais forte a gente vai ter vai ser essa região dos 48 mil dólares, tá? Então, pra mim é isso. O que eu tô esperando do Bitcoin, pessoal, é ele buscar essa região dos 48 mil e oito. Daí sim, eu vou liquidar aqui o que eu comprei nesses níveis aqui, tá? Fechar aqui minhas posições. E eu vou depois avaliar se o Bitcoin vai conseguir romper. Se ele vai conseguir ficar acima dessa região. Se ele conseguir ficar acima dessa região, se ele conseguir fazer isso aqui, ó, exatamente isso, ó. Conseguir aqui, né? Começar a subir, enfim, né? Fazer isso aqui, ó, né? E romper essa região e conseguir ficar acima e confirmar e daí sim, né? Fazer um suporte nessa região aqui, um fundo ascendente nessa região. Daí sim, pessoal, daí sim eu vou, né? Comprar mais Bitcoin, né? Porque daí sim a chance de a gente poder buscar uma nova máxima histórica vai ser bastante grande, né? Essa é a minha opinião, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje foi esse, tá? Uma visão do que eu tô de olho pro Bitcoin aqui agora. Não sei se ficou muito organizado ou não, tá? Tentei explicar o que eu tô, assim, prestando atenção, acompanhando aqui nessa fase Bitcoin, dessa queda. Importante lembrar, né, que a gente tem esse cenário de distribuição que pode ter uma forma, né? Pra mim aqui, a gente tá ainda num cenário de acumulação nessa região aqui, né? Então, pra mim, a gente tá num cenário de acumulação que já era pra ter se decidido, na minha opinião, tá? A gente já tá aqui praticamente quanto tempo, ó? A gente tá aqui mais ou menos já cerca de... Só medir aqui rapidamente. A gente tá aqui, pessoal, nessa região. Aqui, praticamente, ó, 51 dias. Vamos completar aqui, então, dois meses, provavelmente, dentro do cenário de acumulação, tá? Aqui, por exemplo, nessa região, a gente ficou aqui praticamente, ó, nessa última subida do Bitcoin, a gente ficou aqui cerca de, né, 80... 84 dias aqui nessa região, tá? Então, pessoal, a gente pode, né? Pra mim, inclusive, quanto mais tempo a gente ficar aqui, ó, nessa... aqui embaixo, tá? Melhor, tá? Melhor que... A chance de a gente conseguir romper pra cima aqui, buscar uma nova máxima histórica, pra mim, vai ser maior. Eu já comentei pra vocês aí em outros vídeos sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje foi esse. Desculpa a demora, ontem não pude fazer o vídeo pra vocês, e hoje saiu tarde aqui o vídeo, tá? Mas deixa o like aí, e eu vou voltar aí segunda-feira, né? Eu espero voltar aí com vídeos todos os dias, o mais cedo possível aí na manhã de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ative todas as notificações, e a gente se vê aí em breve. Um abraço. Um abraço.